Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo agora. Hoje um vídeo totalmente diferente, um vídeo tutorial aí, né? Pessoal tá fazendo muito isso em vários setups de gravação, em vários quartos, na mesa. Hoje eu decidi fazer na minha TV. Hoje a gente vai colocar uma fita de LED na TV. Quando eu fixar ela na parede, aqui, né? Vai ficar tudo refletivo. Já fizemos isso na TV do meu irmão. A minha é um pouquinho mais complicada. Essa TV, ela é bem fina, né? Ela é mais fininha e ela não tem aquela curvinha, igual as outras TVs que tem a altura. Então a gente vai ter que adaptar algo, fazendo assim, colando, né? Pra ficar certinho, pra não sair. A minha TV também, a entrada HDMI também, algumas e USB são desse lado. Isso também dificulta um pouquinho, porque eu vou ter que sempre que... Vou com um cabinho aqui, né? Eu vou encostar na fita. E teremos também que adaptar a fonte aqui nesse espaço. Eu tô com duas fontes hoje aqui. Ela dá certinho, ela fica abaixo da TV, né? Abaixo do suportinho pra encostar na parede. Então essa fonte vai dar certinho. Tô com outra fonte ligada à reserva, só pra gente fazer o teste. Essa aqui é uma fita de LED de alta potência, né? Vendo aqui na minha loja. Custa R$70,00. Vem 5 metros de fita. E cada LED... Deixa eu pegar aqui o sensor. Cada LED você altera a cor como você quiser. Conforme você quiser. Então é bem legal isso. Essa fita, né? Os LEDinhos são de alta luminosidade. Vou apagar a luz pra vocês verem. Vou apagar essa outra aqui também. Olha que legal, galera. Olha que show. Olha isso, ó. Vai ficar sensacional. Tamo com duas câmeras, né? Gravando uma ali. E a que tá aqui comigo. Então é isso aí. Vocês vão acompanhar com nós aí. Passo a passo de como instalar essa fita de LED na TV. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Vamos começar. Primeiro teremos que tirar as medidas, né? De como vai ficar. Fazer mais ou menos um trajeto aqui com a fita. Eu vou usar... Ela já tem uma fita 3M. Mas não é muito boa a fita que vem com ela. Tô usando uma fita dupla face. Transparente. Vou usar cola quente também. Pra colar os cantinhos. Não uso a maquininha. Eu uso o isqueiro. Pra esquentar mais rápido. Melhor também. Beleza? Então é isso aí. Vamos tirar as medidas aqui. Vamos pôr conforme vai ficar aqui, ó. Nossa fita de LED. Vou começar do ponto zero aqui. Nesse local. Né? Aqui vai ser o ponto zero. Então a gente já vai descascar ela aqui um pouquinho, ó. Descascar ela um pouquinho aqui. Já vamos pegar um pedacinho de fita. Vai ser meio foda. Vai ser meio trabalhoso. Algumas partes do vídeo eu vou colocar um pouquinho mais de pressa aí, né, galera? Eu vou acelerar um pouco a imagem. Senão a gente vai perder muito tempo. Ou vamos fazendo a passo a passo também, né? Eu paro um pouquinho de gravar. Faço o serviço. Gravo. Né? Vamos fazendo assim também pra ficar um videozinho bem legal. Tô gravando com o capacete, né? Pra mim poder ficar com as minhas mãos livres. Então é isso aí. Já fixei o primeiro ponto. Vamos agora fixar os demais. Beleza? Tchau. 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 Prontinho. Mas ficou bem forte. Vamos deixar aqui mesmo. Então é isso aí. Vamos fazer agora isso aqui de fora a fora. Beleza? Lembrando que a gente não pode torcer muito a fita aqui, ó. Porque ela costuma... Opa, caramba. De novo. Ela costuma querer sempre rasgar aqui, hein? Então a gente não pode torcer ela muito ali. Aqui nesse cantinho eu vou passar depois cola quente. Pra fixar. E pra também uma durabilidade melhor da fita. Na do meu irmão, galera, a gente não gravou. Né? Mas a gente perdeu uma fita aí. De LED com esse processo. Ela partiu, galera. E aí não funcionou metade. Foi uma puta de uma raiva. Então aqui eu vou fixar com cola quente. Já vou fixar pra vocês verem. Vamos lá. Eu esquento assim, ó. A cola quente é legal que depois você pode retirar ela. Tá? Ela não estraga. Prefiro esquentar ela com isqueiro. Né? Tô usando esse mini lança-chamas aqui. Ó. Coloca aqui debaixo, assim, ó. Aí, ó. Vou colocar isso aqui pra não colar. Passa um pouquinho de guspe. Tá? E dar uma seguradinha aqui por algum tempinho, assim, ó. Até a cola secar, né? Porque ela tá bem quente ainda. Então assim que ela secar, ela não vai despregar mais daqui. Vamos esperar um pouquinho. Opa, porra. Aí. Pronto. Tá, beleza. Vou sempre testando. Pra não acontecer o que aconteceu com a do meu irmão. Tá, galera. Pra não... A gente não fazer o serviço. E depois ela não ligar. Não ligar. Então eu vou sempre testando ela aí. Vocês também aí vão sempre testando. Lembrando, se alguém tiver algum interesse em adquirir essa fita. Tá? Só entrar em contato comigo aí. Vou colocar bem pertinho aqui, ó. Porque aqui tem um botão de liga e desliga, né? E... Às vezes a gente vai ligar ali e a gente vai encostar na fita. Então ela vai tá bem fixada nesse ponto. Aqui também. Vou até cortar um pedacinho aqui, que aqui tem muito. Né? Vamos por outro aqui. Legal, beleza. Vamos tirar agora. Tirar a fitinha verde. Não a outra, caramba. É um processo meio chato e lento. Mas tem que fazer com devagarzinho, né? Então vamos lá. Aqui. Aqui. Beleza. A gente vai fazer o mesmo aqui, nesse ponto. Virando pra lá. Beleza? Então já já eu volto pra mostrar pra vocês quando a gente tiver do outro ponto. Então já eu volto pra vocês. Tchau. Tchau. Então é isso aí galera, já 90% aí quase né, uns 80% já quase instalada, bem fixadinha, né, bem colada mesmo, os cantinhos fiz aquilo com a fita, com a cola quente pra não estragar né. O que tem que tomar cuidado galera, que aqui ó, vamos ver se vai dar pra ver, esse LED ele parte, aí ele dá mau contato, e aí ele não funciona a cor certinha né, então tem que tomar cuidado aí, né, pra fazer esse tipo de dobradura aí com a fita. Ela não é tão flexível assim desse lado ao contrário dela né, sempre tendo aquela limpadinha já pra organizar, possível isso parecer concluído né, e isso aí, agora falta a gente fazer aquele cantinho direito e encostar a fita aqui no meio. E eu vou depois cortar um pedaço da fita né, a gente tem que cortar, saber cortar bem direitinho pra não apagar a metade aí da fita. Então é isso aí, vamos lá. Mais esse cantinho aqui. Mais esse cantinho aqui, vamos lá. E aí galera, chegou a descolar aqui ó, esse cantinho não ficou bom, vou ter que refazê-lo, infelizmente a fita não, não segurou como deveria. Então vou refazê-lo aqui, então vou refazê-lo, infelizmente a fita, então vou refazer esse cantinho. Isso aqui é tão difícil de arrancar essa fita galera, verde, que é onde que cola a outra face da fita. Dá uma raiva, mas devagarzinho a gente consegue. Pronto, fixei ela bem aqui agora, vou esquentar mais um pouquinho de cola quente. Aquela guspida, pra não deixar a fita esquentar né. Espera alguns segundinhos aqui, segurando. É isso aí, acho que agora, acho que agora deu hein. Só vou cortar um pedacinho aqui da cola que saiu pra fora. Pronto, pra deixar uma aparência bem limpa, um visual bem agradável hein, apesar da gente não vai ficar olhando pra trás da televisão. Mas é isso aí, então vamos continuar aqui, dando continuidade. Cortar um pedaço bem longo agora aqui, a gente vai colar ele daqui até aqui embaixo. Então vamos lá. Ele vai vir daqui ó. Aqui. Vamos cortar ele aqui ó. Aí. Tá legal. Vamos retirar aqui a pontinha. Eu acho que deveria ter uma... Um alicatinho de pontinha fina aí. Aí deu certo, rapidinho. Conseguimos. Um alicatinho de pontinha fina né. Caiu um LED aqui no meio. Vamos tentar fixar o máximo, empurrando ele pro cantinho. Aqui também caiu um. Aí ficou bem fixado aqui ó. Depois vai um pouquinho de cola quente aqui e um pouquinho aqui. Outra. Eita. Outra nada né. Vai sobrar um pedação de fita galera. Já temos três pedaços aí. Se a gente juntar os três pedaços a gente dá quase cinco metros aí de fita né. Que eu não vou usar tudo. E a gente vai passar aqui ó. E cortar ela aqui. Então é isso aí. Já já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado quase final. Então rapaziada. Já estamos já no finalzinho. Da fixação da fita de LED. Esse é o cantinho último que eu fiz agora. Ficou perfeitinho aí ó. Vocês podem ver. Ficou muito bom. Estou muito satisfeito com esse trabalho. Vou dar mais uma reforçadinha depois nos cantinhos. E falta fixar essa partinha aqui. Vou desligar ela pra vocês verem. Aqui nessas contatinho dourado a gente corta com a tesoura. Então eu vou cortar um pedacinho maior né. Depois eu vou cortando de pouquinho até chegar certinho no ponto. Pra gente não perder nenhum pedaço da fita de LED. Certo? Então é isso aí. Vamos fixar aqui. Pronto. Opa. 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 Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui que é melhor. Vou passar isso aqui por debaixo ó. Assim. Fazendo uma curvinha. E vim com essa outra por cima. Aí. Vou fazer ela vir de ladinho aqui ó. Seguindo. É isso aí. Tá pronto. Só vamos recortar agora. Né. E tô com medo de recortar pra te falar a verdade pra vocês. Mas a gente vai ter que recortar. Então vamos lá. Vamos contar aqui ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos cortar nesse último contato. Seja o que Deus quiser. Não tem problema de deixar um pouquinho a mais também viu galera. Cortei. Já não tem mais volta agora. Olha o tanto que sobrou. Um metro. Sobrou de fita. Usamos quatro metros aí. De fita. Né. De LED. Só que dá pra aproveitar ainda. A gente consegue ligar esse pedaço com outra ponta do outro lado. Vamos ligar ela agora então. Pra ver se vai funcionar. Então. Seja o que Deus quiser hein galera. Cruza os dedos aí. Eita que susto mano. Nossa. Vai. Cruza os dedos galera. É isso aí. Sensacional. Agora eu vou terminar de fixar ela bem direitinho aqui ó. Com a fita de LED. E já vou colocá-la na parede pra vocês verem. Vamos apagar a luz. Olha aí. Sensacional. Tem várias e várias cores aí. Lembrando mais uma vez. Quem se interessar. Eu tenho a venda. Entra em contato comigo aí. Tá. A gente envia pra vocês aí. Combinado. Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Com a fixada na parede. Fala galera. Televisão já está na parede. Já está todos os cabos colocados. Ligado já na tomada. Vou ligar pra vocês verem. Olha só. Que louco que ficou mano. Se liga. Olha isso galera. Sensacional. Deixa eu baixar aqui. A tela do notch. Olha aqui em cima. Vamos trocar de algumas cores aqui ó. Pra vocês verem. Olha isso. São várias cores. Uma mais linda que a outra. Olha. Olha esse. Sensacional. Tô muito satisfeito. Dá pra gente colocar pra trocar sozinho também. Tô muito satisfeito com o serviço. Ficou um serviço de primeira. Olha só. Todos os cabos bem escondidos. A fonte ficou bem escondida. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pegado essa dica aí. Pra vocês também né. Vou ligar a televisão agora. Pra vocês verem como aqui fica com a TV ligada. Já tô no menu do meu Playstation. Agora eu vou instalar meu Xbox One que eu comprei. E é isso aí galera. Só fazer as gameplays. Ficou sensacional. Posso personalizar da cor que eu quiser. Né. E é isso aí. Beleza. Então é isso aí. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.